O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, visitou ontem o Parque Nacional da Serra da Capivara em São Raimundo Nonato e em conversa com a arqueóloga Niede Guidon foram discutidas a atual situação financeira do parque e as formas de ajudar o Parque Nacional da Serra da Capivara. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem menos de 10 dias para implementar o plano de manejo do Parque Serra da Capivara em São Raimundo Nonato. A determinação é do juiz federal Pablo Henrique Carneiro. Ele ainda pediu que o Instituto faça a transferência imediata dos recursos para uma conta vinculada à Justiça Federal. Mas o cenário de impasses pode mudar depois da visita que fez o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, à Serra da Capivara. Ele renovou a parceria do Ministério com o Instituto Chico Mendes e o IFAM e se comprometeu em agilizar junto às instituições o plano de manejo do parque. Nós fizemos uma coisa muito diferente. Agora, ao invés de censo, nós estamos no consenso. Os entes que fazem a gestão do parque, eles agora estão em comum acordo e a partir da minha entrada acabou-se o conflito. A vice-governadora do Piauí, Margareth Coelho, acompanhou o ministro durante a visita em São Raimundo Nonato. Ela acredita que medidas do governo federal serão tomadas para evitar o fechamento do parque. Discutimos todos os problemas do parque, a questão do financiamento do parque, as parcerias que são necessárias a serem feitas e, ao final, foi extremamente proveitosa.